Olá bem pessoal vamos falar da xrp o que tá confirmando todos os prognósticos anteriores vejam que aqui no Mac de a xrp tá fazendo o cruzamento da linha exponencial mais curta a linha Mac de de baixo para cima cruzando a linha de sinal criando uma amplitude brutal comprador agora aqui no histograma vejam que já tá se iniciando aqui uma barrinha verde aqui ó confirmando todos os prognósticos lembra lembram que eu tinha dito que quando o preço avança para para cima da parte verde da nuvem de shimoku acontece uma repulsão magnética para cima que acaba catapultando o preço para cima então não deu outra a xrp agora tá tentando agora escalar para cima a média móvel de 200 períodos a mm200 essa laje quase intransponível percebam que a xrp teve dificuldade de furar de para cima para baixo a média móvel de 200 períodos tentou uma duas três quatro cinco na quinta foi e agora todo o suporte vira uma resistência agora a dois fatores pesando a favor dessa escalada para cima que é o cruzamento por cima da parte verde da nuvem de shimoku que catapulta o preço para cima e e o próprio price action porque o papel já tá um bom tempo testando esse cruzamento de baixo para cima e a partir da terceira quarta tentativa o papel alcança o seu objetivo de justiça e transpassa o o a resistência que ele a enfrenta a xrp vamos ela sempre acompanha muito a totalização do mundo das altcoins que é o total do mundo cripto com a exclusão da btc e as a capitalização total das altcoins que já tá em um trilhão e 36 B já transpassou já desde o dia 26 a média móvel de 200 períodos aqui no gráfico de duas horas mantém com uma uma certa folga a o tricks acima da dentro da banda superior da métrica indicando que os que os compradores estão no controle do preço então pessoal a xrp ela respeita cria bastante a capital comportamento da capitalização das altcoins então ela já já nas próximas horas vai cruzar a média móvel de 200 períodos de baixo para cima confirmando esse movimento autista aqui no squeeze a amplitude de uma onda compradora já tá se formando com a o canal de keltner todo ele para cima da nuvem de xiximoku aqui nesse meu indicador pessoal já deu compra também aqui no duas horas indicando que são os compradores que estão no controle do preço portando pessoal a xrp tá dando um interessante ponto de entrada agora cotada 1.41 subindo 3.88 por cento na métrica da trading viu então pessoal fica essa dica de hoje sobre a xrp que provavelmente vai buscar o próximo topo em 1.57 ali deve enfrentar alguma resistência diferença para depois buscar o all time high dela que tá em 1.96 1.97 tá bom pessoal se eu encontrar algum outro papel com uma entrada interessante eu volto a reportar grande abraço